Família, eu voltei com mais um vídeo aqui, Feira de Carro, Cidade Caruaru, Estado de Pernambuco, às margens da Avenida José Rodrigues de Jesus. Vem-se embora, papai, cola comigo que faz sucesso. Lembrando, família, que a gente, nós estamos fazendo, eu estou fazendo assessoria na compra do seu carro. Se você quiser comprar seu carro, seu caminhão, seu carro de luxo, não importa, se você é de outro estado, vai vir morar em Caruaru, quer comprar casa, só é ligar para mim, casa, carro, caminhão, carreta. Não importa o carro, não importa a casa, fala comigo, tá? Meu número é 92940985, 92940985, e a gente aí vai te assessorar na compra do teu carro, do teu caminhão, da tua casa, da tua carreta, a poeira vai tampar. Lembrando, família, que você, que está caindo de paraquedas aqui, está chegando novo no canal, ativa o sino de notificação aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Vamos bater esses 10K aí, família, falta só 1.500 inscritos aí, e vamos botar para a poeira tampar. Hoje nós estamos aqui, nós vamos tentar pegar, família, o máximo de carro abaixo de 25 mil reais. Hoje a gente vai correr atrás, carros abaixo de 25 mil reais. Hoje a poeira vai tampar aqui, a gente vai tentar aí pegar para vocês, tá? Então, desde já, quando você entrar em contato comigo para querer comprar um carro, ou eu ver uma casa para você aqui em Caruaru, ou um terreno, ou uma carreta, um caminhão, você entra em contato comigo pelo meu zap, já dizendo, olha Júlio, eu quero tal carro, tal ano, um valor mais ou menos isso, para eu poder aí te assessorar e ir atrás desse carro aí, ou dessa casa, tá? Para você, ou desse terreno, ou desse caminhão, ou dessa carreta. Tá bom, família? Vamos embora para o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu like, é de manhãzinha, tá no brado, o tempo tá gostoso, a poeira vai tampar, e vamos que vamos. A mensagem de hoje é essa, família, diante do sofrimento que você está passando, não desanime, não fique desmotivado, tá? A vida, ela é tão rápida, ela passa tão rápida, que você não pode perder tempo querendo se isolar por causa das dificuldades da vida. Não, encare ela, tá? Porque Deus vai te dar força para você superar. Pegou, papai? Cola comigo que tu faz sucesso. Vamos botar para a poeira, papai? Chama, vem comigo, chama, meu filho. E vamos que vamos, família, voltei aqui, ó, com esse lindo Celta 1.0 2009, completasso de tudo, família, show de bola, versão lifezinha aí, ó, prata, olha que coisa linda, família, mostrando para vocês aqui o estado de conservação dele, então se inscreve no canal, deixa teu like, mostrando para vocês, família, o alinhamento aqui, ó, de trás para frente, mostrando a traseirinha dele, aqui, família, para vocês verem o estado de conservação. Família, quero agradecer o carinho, e a gente está buscando aqui, tá? Carros abaixo de 25 mil reais para vocês. Abaixo de 25 mil reais, é um precinho bom, que cabe no bolso aí do brasileiro, carro popular, abaixo de 25 mil, tá ótimo. E esse Celtazinho aqui, família, tá show de bola. Interaço, 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 fica no canal, não sai aí do vídeo, tá? Você que não é inscrito, se inscreve, ajuda a gente aí a bater esses 10kzão aí, família, e se você quiser carro, vem-se embora, chama. Vamos embora, a rocha. Tá aqui, ó, família, mostrando para vocês a parte interna dessa máquina mortífera, com 170kzão rodado, tá, família? 170kzão rodado, 2009, completão de tudo, completão de tudo. Então, o estado de conservação dele, família, é esse aí que você está vendo na tela, tá? Não muda nada. Fica aí, fica aí no vídeo, não sai do vídeo. Você quer financiar teu carro, você quer comprar teu carro, Liga pra mim, que a gente financia teu carro, tá? A poeira tampa. Tá aqui, ó, família, mostrando pra vocês a parte do painel. Olha que coisa linda. Show de bola, show de bola. Vem comigo, chama, quer sucesso, cola comigo que tu faz sucesso. Lembrando, família, que a gente faz vídeo também na Feira da Sulanca, tá? Você que tem loja, você que tem aí loja grande e quer mercadoria barata, fala comigo também, no meu número. Vem-se embora, chama, quer sucesso, cola. Então é isso aí, família. Todo cravadinho, motor todo sequinho, show de bola. Vem-se embora. Esse carro aqui é do meu amigo 70, tá, família? E pra finalizar o vídeo, Celtazinho 1.0 2009, completo de tudo, com cento e poucos carros rodados. Ele tá com 22k, tá? 22 mil, tu vai comprar aqui na mão do meu amigo 70. A poeira tampa com ele. Vem-se embora. Ele passa, financia, cartão de crédito, cartão de crédito, a poeira tampa. Vem-se embora, arrocha. Então tá aí, família, o número do meu amigo 70, só é ligar pra ele, tá? Que o cabo é desenrolado. Esse é testado, esse eu garanto. Vem-se embora. Chama. Lembrando, família, olha os pneuzinhos como tal, nesse modelo. 22 mil reais o Celta. Chama, arrocha. Família, voltei aqui, ó, com essa estradinha. Estradinha não pode faltar no canal, papai. Estradinha não pode faltar no canal de jeito maneiro, porque a estrada, família, é um carro que todo mundo quer, todo mundo deseja, né, pra trabalhar, pra botar pra poeira tampar aí no trabalho, naquele fretezinho lá de 50 conto, de 40 migué. Então vem-se embora, família. Tá aqui a estradazinha 1.4, completa de tudo, 2011, tá, família? Mostrando pra vocês o estado de conservação dela aqui por fora. Tá dessa forma aí que vocês estão vendo, tá, família? Desta forma. Então, ó, o meu amigo aqui é particular. A poeira vai tampar, família. Chama. Mostrando pra vocês aí, família, o estado de conservação da parte de trás pra frente. Mostrando aqui essa máquina mortífera aqui. Olha aí, ó, 1.4, motorzinho Fire. Interar essa caçambinha. Tá nesse modelo aí, família. Mostrando pra vocês. Então, desde já, quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevendo do canal. Deixar teu like. Família, vem comigo agora dar uma mergulhada aqui. Dentro dessa estrada. 1.4, motor Fire. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação dela, família. Tá nesse modelinho aí, tá, papai? Nesse modelo. Então, vem-se embora. Vem-se embora. Chama que é sucesso. Cola comigo que tu faz sucesso. Quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevendo no canal. Deixar teu likezão abençoado. Vamos mostrar ali o motor. Né? Recapitular aí. As configurações dessa estradinha. E dizer o valor. Chama. Vamos que vamos, papai. Chama. Cola comigo que tu faz sucesso. E tá nesse modelozinho aqui à frente dela, família. Mostrando pra vocês aqui. À frente. E você avalia aí na filmagem. Se foi batida ou se não foi batida. Então, mostrando pra vocês o estado de conservação dela aqui também. Essa parte daqui, ó. Tá com esse... Esse carpete que vem nela. Mostrando pra vocês aqui o motor. Filezinho. Não tem gambiarra. Não tem arame farpado. Não tem emenda. Tá show de bola. Então, é isso, família. Estradazinha 1.4 2011. Completarça de tudo. Ela tá por 32 mil reais. 32 mil reais. É o preço pra você comprar essa estrada. 32 mil reais, família. 32 carros. Então, eu peço pra você aí. Que liga pra mim, tá? O meu amigo aqui tava sem número. Passei meu número pra ele. Aí você liga pra mim. Tá? Pra quando ele entrar em contato comigo. Eu vou salvar o número dele. E você... Aí eu passo o número dele pra você. Meu número é 081992940985. Chama. Cola comigo que tu faz sucesso. Chama. Só lembrando, família. Eu disse completa. Ela é a básica, tá? Só recapitulando aqui. Ela é a básica. Chama. Então, família. O movimento hoje é esse aqui na feira de carro. Tá? O movimento grande, grande. E tu vir pra feira de carro aqui, família. Tu tem a vantagem de comer esse cuscuz aqui, ó. Tem esse quiosquezinho aqui, ó. Que pode comer esse cuscuz abençoado do vaqueiro velho ali. Tu come aqui, ó. Tem buchada, tem rabada. Tem buchada, tem rabada. Tem de tudo, tá? Na barraca do vaqueiro aqui. Logo aqui. Perto do hotel aqui, tá? Chama. Vem embora. Família, vamos dando continuidade. Olha que coisinha ali, família. Olha, é o irmão do meu. A Joaninha 2 aqui, ó. Ano 2000. Com trava. Esse aqui tá inteiro, família. Olha pra aí que coisa linda. Ford Cazinho, ano 2000. Show de bola. 1.0. Motorzinho Zetec Rocam, papai. Chama. Vem se bora. Mostrando pra vocês. 5 pneus zero, família. Olha pra aqui, ó. No pelo, papai. 5 pneus no pelo. Do nosso amigo aqui. Mostrando pra vocês o estado de conservação dele. Tá lindo, tá lindo. E o preço tá bom, família. Você que quer 1K, a hora é essa. Você que quer um casinho. Mostrando o estado de conservação dele aqui, família. Tá nesse modelo, tá? Família, o que você vê aí nas imagens é aquilo que tá o carro. Tá, não muda nada. O carrinho tá inteiro, inteiro, inteiro. Tá nesse modelinho aí, ó. Quero agradecer, família, o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Deixar teu likezão abençoado. O número do abençoado é esse aí, tá, família? Só é ligar pra ele. E a gente vai dizer o valor agora pra vocês. Tá aí, ó. Casinho. 1.0 com trava. Ano 2000. O valor dele tá de quanto, guerreiro? 12 mil. 12 mil reais. 12 mil. Do nosso amigo aqui, qual é o seu nome? Vando. Vando. Liga pra Vando aí, família. Pra você adquirir esse lindo carzinho. A Joaninha. Chama. Vem se embora. Tchau, família. Tu quer o que mais? Joaninha. O 12 mil conto. Então, família, é isso aí. Quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal. O carrinho aí é 12 mil conto. Aí tu faz sucesso. Aqui é econômico. Tu é igual moto. Roda com força. Você compra aí 10 litros de gasolina. Bota no carro e roda pra tudo quanto é lugar. É, meu filho. Chama, meu filho. Chama. Vamos que vamos, família. Mostrando pra vocês aqui. As margens da Avenida José Rodrigo de Jesus. Mostrando pra vocês a movimentação aqui. Da feira de carro da cidade de Caruaru. Estado de Pernambuco. Aqui, família, é a parte de fora, tá? Tem a feira particular. E tem a feira ao ar livre, meu filho. A poeira tampa. Mostrando pra vocês aqui, ó. O movimento da feira. Vários carros aqui pra vender, papai. A poeira tampa. Tá de quanto, guerreiro? Já vendeu. E esse Celtazinho? Deu o Celtazinho aqui. Fale quanto. 26,500. 26,500. Deixa eu ver aqui, família. Mostrar pra vocês. Aqui é assim, meu filho. Celtazinho. Que ano é? 2012. Celta 2012. Completo, família. 26,500. 26,500. Tô aqui, ó. Topado. Show de bola. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação. Vai ver o carro. Vai aqui, ó, família. Todo cravado. Motor VHC. Mostrando pra vocês aqui, ó. O estado de conservação dele. Quatro portas. Mostrando o teco. Fecha a porta aí, guerreiro. Só pra eu ver o alinhamento. O alinhamento é esse, ó, família. 2012. Completo, completo de tudo. 121,000 quilômetros no rodado. 121, original. Olha lá, ó, família. Na tela, ó. 121. Tá bonito, viu, família? Tá bonito, 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 bonito. Completasso de tudo. Show de bola. Desde já, família, se inscreve no canal. Deixa teu like. Quero agradecer o carinho aí. Estamos quase batendo 10 casão, viu? Olha aí essa máquina, ó. Show de bola. Show de bola. Cola comigo, papai, que tu faz sucesso. Mostrando pra vocês. Então, falar com quem, irmão, seu número aqui? Falar com o Jaqueline. 9, 8, 5, 8, 7, 7, 2, 8, 3. Carro de mulher, família. É pra atorar. Vocês já sabem como é, né? Carro de mulher é melhor do que carro de homem. Verdade. É mais conservado. A rocha. Eita, papai. Aí, o motor tudo... Não, tá bonito, tá bonito. Seu carro tá bonito. Vou dar uma Jaqueline. Tá bonito. Todo cravadinho, ó, família. Todo cravadinho, ó. Todo cravado aqui, ó. 26,5 mil. 2.012. 2.012. Ah, funcionado. Completo, né? Carro de mulher. Completo, completinho, completinho. É pra poeira tampar. Chama. Então, é isso aí, família. Finalizando aqui, ó. Show de bola. 2.012, vocês já viram. Só é ligar pro número lá que ela postou, tá? Chama. Vamos embora. Mostrando pra vocês o movimento da feira de carro. O movimento tá esse. Movimento grande. O povo correndo atrás. Tá de quanto essa Fiorina aí, guerreiro? 21. 2.012. 21 mil aqui, ó, família. 2 mil, hein? 2.015. 2.015. Fiorina aqui, 21 mil. 2.015. Motorzinho Fire. Pra trabalho é show de bola, família. A gente tá tentando correr atrás aqui, família. De carro abaixo de 25 mil. O Celtazinho ali tá 26, 500, mas com certeza tem aquele choro abençoado, né? Quem não chora, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. O estado de conservação dela. Deixa eu ver aqui. Tá dentro do mato, família. É esse aqui, ó. Estado de conservação da Fiorina. Isso aqui pra trabalho é show de bola, família. E tá no preço. Tá em dia, ela é guerreiro? Tá em dia. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação. 21 mil reais. Show de bola. Show de bola. Pra trabalhar aí, ó. Tá em dia. Mostrando pra vocês. Então é isso, família. A poeira tampa aqui, ó. Fiorinozinho. 21 mil. 2.005. Ela é a básica, né? É a básica, assim. Qual é o teu número pra contato? 0819. 9.675. 25.64. 9.675. 25.64. Falar com quem? Jefferson. Jefferson. Valeu, Jefferson. Tamo junto. Então aí, ó, família. Vocês me pediram aí, ó. Fiorino. Então essa tá a filé, ó, família. 21 mil. 2005. Básica, casinha. A poeira tampa. Chama, cola. Vamos embora atrás de carro aí. Valeu, Jefferson. Família. Mostrando pra vocês aí, ó. Mostrando pra vocês aí, ó. O movimento é esse, tá? O movimento é esse. Da feira aqui. A gente vai ali em cima mostrar pra vocês. Esse aí já tá vendido, né? Olha, família. Show de bola. Já tá vendido. Praticamente. 1.0 MPI. Motorzinho. Show de bola. O movimento tá grande hoje, né, família? O movimento tá grande hoje. Mostrando pra vocês aí. Muito carro. Ó, estrada. Gol G4. Muita coisa aí. Muita coisa tem hoje. Ó, classiquezinho. Show de bola. É, tem aí, guerreiro, esse classique? Tá de quanto esse classique? Família, voltei aqui, ó. Classiquezinho. Show de bola. Olha que coisa linda, família. 2010, classique. 2010. É, esse ar-condicionado, tá? Ar-condicionado. Show de bola. Direção hidráulica. Mostrando pra vocês aqui, ó, o estado de conservação dele. Família, se inscreve no canal. Dá uma moral aí, família. Dá uma moral aí. A gente tá botando a meta hoje, família, de correr atrás de carro abaixo dos 25 mil. Abaixo dos 25 mil é um preço que dá pra todo mundo comprar. Lembrando, família, se você quiser assessoria na compra do seu carro, o senhor vai ligar pra mim, 0819-9294-0985 e a poeira tampa, viu? Carro, caminhão, casa. Vem-se embora. Eu vou te ajudar. Vamos dar um voo aqui, família. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação desse classique 2010. Desde já quero agradecer o carinho de todos. Deixa eu ver aqui quantos KM tem. 89, 89, 89, 89 lá. 89 K. Então o estado de conservação dele é esse aqui, papai. Cola comigo que tu faz sucesso. Deixa eu mostrar aqui. Portinha de geladeira. Todo inteiro, família. O classiquezinho tá bom, viu? O classiquezinho tá inteiro. E vamos que vamos, correndo atrás de carro, abaixo de 25 mil. Se tiver algum passando um pouquinho, família, mil reais, dois mil, tá valendo. Tá valendo. Então esse é o estado de conservação desse classique. Chama. Vamos embora, família. Mostrando pra vocês agora o motorzinho desse classique aqui, ó. Show de bola. 1.0 2010. Mostrando pra vocês o estado de conservação do motor. Tá filé, papai. Tá filé. Então desde já quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Não deixe, família, de deixar seu like. Escreve qualquer coisa, qualquer mensagem. Tá? Pra fortalecer o canal. Então tá aí, família. Classique 2010 1.0. Tá? Mostrando pra vocês com A e direção. 20 mil reais. 20 mil reais. É o classiquezinho aí. E a poeira tampa, papai. 20 mil. Então vai, se inscreve no canal. E deixa teu likezão abençoado, tá, família? Fortalece o canal aí. Vamos bater esses 10 casão aí rápido. Lembrando, família, que o meu Instagram é mundo2lookoficial, tá? Mundo2lookoficial. Quiser assessoria na compra de carro, casa, caminhão, carreta. Fala comigo aí, tá? Meu número é 92940985. E a gente vai deixar o número aqui do proprietário desse lindo classique aí, família. Chama? Então tá aí, família. O número de Diego aí pra você entrar em contato e adquirir esse lindo classique 1.0. Com ar e direção hidráulica. A poeira tampa. A rocha. 20 mil reais. Chama? E vamos que vamos, família. Olha o que eu achei aqui, família. O queridinho aí da turma que gosta de carro. Palhozinho 2001. A trava e frido. Tá interaço. Rodazinha de liga leve naquele modelo, naquele pique. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação da lataria. Tá show, viu, família? Esse aqui tá show. E o precinho tá doce, papai. Tá doce. Tá doce. Deixa aí nos comentários se o preço tá doce ou tá salgado. Família, mostrando pra vocês o estado de conservação dele. Como eu falei pra vocês, tá interaço, interaço. Então desde já quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Deixado teu like. Esse é o estado de conservação da lataria. Mostrando pra vocês aqui, família. O estado de conservação dentro. Tá filé, viu? Tá filé, filé. Em dia, tá família? Em dia. Deixa aí nos comentários. Ah, Júlio, tá doce. Tá salgado. Vai deixando aí. Comenta aí. Ajuda a gente aí. Deixa qualquer comentário. Bota pra poeira tampar, tá? Rocha. Cola comigo que tu faz sucesso. Quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal. Deixar teu likezão. Abençoar. Tá aí, ó, família. Estado de conservação dele. Tá nesse modelo. Nesse pique, tá? Tá esse pique aí. Vem se bora, papai. Chama. Vamos que vamos, família. Mostrando pra vocês aqui o estado de conservação do motor. Motorzinho Fire aí, né? Que é o top de linha da Fiat. Mostrando pra vocês o estado de conservação. Família, eu vou dizer pra vocês. Tá show. Tá show. Aí o preço tá show. Vamos recapitular aqui. Palhuzinho 2001. A trava e vrido por 13 mil e 500 reais. 13 mil e 500 reais. Tá docinho, família. Tá docinho. O Palhuzinho é um carro aí que todo mundo gosta dele. E com certeza, se você negociar, vai ter aquele chorinho. Então ele tá inteiro, inteiro, inteiro. Inteirozinho, inteirozinho. Então deixa aí nos comentários o que é que você achou. E diga aí se tá doce ou tá salgado. Vou deixar o número do abençoado aqui. Chama. Número pra contato pra você adquirir esse palhuzinho. É 0819-9351-6966. Então é isso aí, família. 9351-6966. Fala com quem? Vinícius. A Rocha. Valeu, Vinícius. Valeu. Então é isso aí, família. O movimento é esse. E a gente, família, tá tentando achar pra vocês aqui carros abaixo de 25 mil reais. Então essa é a pegada de hoje. Você quer aí assessoria na compra. Você vai vir morar em Caruaru Júlio? Eu queria uma casa. Eu queria um apartamento. Então liga pra mim. Eu queria um carro. Eu queria uma carreta. Eu queria, então você vai ligar pra mim e dizer qual tipo de carro você quer. Tá? Quando você entrar em contato comigo, você já bota. Eu quero um carro até nesse valor. Ano, tal, cor. Aí você vai dizer qual tipo de carro você quer, a cor, o ano. A poeira tampa 0819-9294-0985. Chama, meu filho. Vem se bora. A Rocha. E vamos que vamos, família. Mostrando pra vocês o movimento aqui na feira de carro. É esse aqui, ó. Esse é o movimento na feira de carro. Lembrando, família, que é comer aquele cuscuz lá no vaqueiro, naquela tenda ali, ó. Chama. Família, barraca do vaqueiro aqui, ó. É assim, ó. Vem se bora. Tem o que aí, vaqueiro? Diz aí pra turma aqui, o que é que tu tem? Pra turma chegar na feira de carro, se tiver com fome, o que é que tu tem aqui pra comer? Eu tenho hoje pra comer aqui. Tenho cuscuz, arroz, macaxeiro, inhame, batata doce. Rabada. Aí de carne eu vou ter boi guisado, galinha guisada, charque, bife ao molho, mão de vaca, rabada, outro guisado, sarapatel. Tem fígado e peito de frango assado. Meu Deus. De chama. É uma variedade. Sai com fome da feira, sai não. Sai não, sai não. Sai de bucheio. Sai de bucheio. Arrocha, vem se bora pro vaqueiro. De chama. É, meu filho, sai de bucheio, meu filho. Vazinho não sai não. Olha a família. Tendazinha aqui, ó. Do lado do hotel, vem se bora. Então, família, café, chá de graça, é 20 conto que você paga num vaqueiro aqui pra poder comer. E hoje, a gente tá nesse modelo. Ó, família, lembrando que tem aqui, ó, até venda de peça de moto. Vende tudo. Lembrando, família, também que tem uma feirinha de moto aqui do lado, ó. Tem uma feira de moto aqui do lado, ó. Feira de moto. A gente tá vendendo moto aqui também, ó. A feirinha de moto aqui, ó. Você vem pra comprar tua moto aqui do lado. Chama. Família, voltei aqui. Olha que coisa linda. Celtazinho 2011. A trava e vindo elétrico, família. Mostrando pra vocês duas portinhas. Mostrando pra vocês o estado de conservação. Desde aqui, eu quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal e deixaram teu like. Família, você que tá entrando, caindo de paraquedas aqui no canal, deixa aí nos comentários se tá doido, se tá salgado. Deixe qualquer comentário aí, diga qualquer coisa, manda um coraçãozinho, manda um joinha. Não mais deixe, não deixe de deixar um comentário que fortalece muito o canal. Tá aí, família, o estado de conservação do Celta. E a gente vai mostrar a parte de trás dele, de trás pra frente. O alinhamento chama. Mostrando pra vocês, família, o estado de conservação dele aqui, ó. De trás pra frente. Show de bola, alinhamento, show de bola, família. Quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal e deixaram teu like aí, ó. Volantezinho naquele pique, naquele modelo, mostrando pra vocês o estado de conservação. É esse aqui. Chama que é sucesso. Vem-se embora, papai. Vem. Arrocha. Então, família, esse é o estado de conservação desse Celtazinho aqui, 2011. A trava hibrido. Não tem direção hidráulica, tá, família? Mas tá nesse modelinho, nesse modelo aí, ó. Nesse pique. Roda de liga leve. E a pergunta que não quer calar, papai. Esse Celtazinho aqui, família, 2011. A trava hibrido, ele tá por R$19.900. Chama. E o número de contato é esse aí, ó, família. Chama no zap agora pra você poder adquirir esse Celtazinho. Que a poeira vai tampar, meu filho. 2011. Ah, trava hibrido. Chama. Família, mostrando pra vocês, aproveitando o embalo da miada. Olha essa máquina aqui, ó. Mostrando pra vocês, meu amigo. Pra quem gosta de motovlog, a moto é essa, viu? Olha, a 250 cilindrada. É a twistzona. Olha que coisa linda, família. Twistzona. 2000 e quê, Paulo? 2022. Olha que coisa linda, família. Eita, ó. Todo original. Todo original. Vamos ver a quilometragem aqui. Meu Deus do céu. Rodou nada, não. Rodou nada, não, papai. Olha que coisa linda, família. Tá? Essa twister. E o valor? 19. 19 mil reais. Pra tu adquirir essa máquina aqui, ó. Já é com ABS, né? ABS, tá, família? Show de bola. Mostrando pra vocês aí, ó. 19. Número pra contato, 081-9. 9256-29-42. 9256-29-42. Fala com o meu amigo Paulo. Chama ele no zap. Fui, Arrocha. Família, Benilson e Caruaru, Arrocha. Um ótimo domingo a todos. Vamos começar com esse lindo Cross Fox. Sim. Cross Foxzinho aqui, que ano? 2013. 2013. Completasso de tudo, família. Mostrando pra vocês aqui, Cross Fox de Benilson e Caruaru. Tá aqui, essa é a pegada. Mostrando pra vocês o estado de conservação dele. Tá nesse modelo aí. Quantos KM rodado, Benilson? 73. 73 carros rodados, mostrando pra vocês, desde aquela... Manual, chave e reserva. Sim. Manual, chave e reserva. Manual, chave e reserva, único dono, mostrando pra vocês. O estado de conservação dele é esse, família. É esse aí que você tá vendo na tela. Pneuzinho tá nesse modelo aqui, chama. Vem-se embora. Olha o estado de conservação dos bancos, dos supostos. Carro de 45 mil, eu faço tempo, 43. 43, 43 mil. Carro de 45 mil, 43 aqui em Benilson e Caruaru. Financia, cartão de crédito. Exame de fésio. Fiesta. Vamos lá. Vamos agora pra aqui, o Fiesta. Fiestazinho, tá de quanto? Fiesta 2012, 4 pneus zero, completo. Completo. Fiesta 2012, 4 pneus zero, completo de tudo. Família, mostrando pra vocês o estado de conservação desse lindo Fiesta aqui, de Benilson e Caruaru. 4 pneus zero. 4 pneus zero, família. Vem comigo. Se inscreve no canal, deixa teu... Olha lá, tem multimídia também, né? Agelando, completo, tudo funcionando, matriculado. Sem dó de cabeça. Perniverto, mala elétrica. Sem dó de cabeça, sem dó de cabeça. A primeira é tampa. Sul, cabuço. Pega logo aqui o número de contato, ó. Vem-se embora. Vai a rocha. Tá aqui, ó. Zero, oitenta e um, nove, 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 trinta e nove, meia, oito, cinco, sete. Esse carro eu faço vinte e um mil, vinte e um mil, dois mil e doze. Vinte e um. Tá no preço. Agora aqui, família. Aqui. Aqui é a máquina. Mostrando pra vocês aqui, ó. Olha, essa versão aqui, família. É o Sportline. Mostrando pra vocês aí, ó. Golfzinho, família. Esse aqui é que o Sprayboy gosta. A galera gosta aí desse carro. Isso é uma máquina mortífera, família. Banco em couro. Que ano é, senhor Benilson? Doze mil e treze. Doze mil e treze. Show de bola. Olha que coisa linda, família. Esse golf. Estado de conservação dele. Quantos km rodados, o senhor sabe aí, senhor Benilson? Quilometragem dele. Olha o estado de conservação. Roda de liga leve. Mostrando pra vocês aí. Olha o motozão, família. Família, quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Então, 124 km rodados. Coisa linda de se ver. Olha ali, ó, família. Show de bola. Chama. Olha aqui, apoiador de braço aqui, ó. Teto solar. Apoiador de braço. Teto solar aqui. Valor. Cinquenta e três. Cinquenta e três carros. Cinquenta e três. De três mil. Vamos lá, qual é mais? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá pra o... Coça Premium. Coçazinho Premium. Que ano? Dois mil e onze. Completo. Um... Olha, o Coça Premium 1.4. Completasso de tudo, família. Mostrando pra vocês o estado de conservação dele. Dois mil e onze. Dois mil e onze. Não bate nada. É ligado. Mostrando pra vocês aqui. Argelando. Argelando, família. Deixa eu ver aqui. Faço neles. Vinte e três mil. Vinte e três. Vinte e três mil reais. Vinte e três mil. De vinte e seis por vinte e três. Então tá aqui, família. Alinhamento. Tá aqui, Benilson de Caruaru. Dois mil e onze. Concessionária dele. Rua São Paulo. Zero e oitenta e um nove nove nove. Tenta e nove. Meia oito cinco sete. A poeira tampa. O alinhamento é esse aí. Então é isso aí, senhor Benilson. Um ótimo domingo a todos. Rua São Paulo, né? Estou Caruaru ao lado do convento. Todo mundo sabe em Caruaru. Convento. Caruaru, Pernambuco. Liga aí no número aí. Chama. Benilson de Caruaru. Arrocha. Vem se bora, família. Eita, família. Então é isso aí. Fechou o tempo na cidade de Caruaru. Olha pra aí. Não dá nem pra ver o Morro Bom Jesus. Tudo nubrado. Tempinho fechado. Então é isso, família. Desde já quero agradecer o carinho de todos aí que é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Deixa teu likezão abençoado. Fortalece o canal aí, família. E a gente finaliza mais um vídeo aqui na Feira de Carro. As margens da Avenida José Rodrigues de Jesus. Deus abençoe a todos. Não deixe de ativar o sininho de notificação. Porque aqui é o único canal que bota pra poeira tampar. Chama, meu filho. Chama, Rocha. Tchau. Tchau.